Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou explicar a melhor forma de você corrigir alguém que está cometendo um erro de português na fala ou na escrita. A melhor forma de você corrigir alguém que está cometendo um erro de português é privadamente. Não adianta você pegar e expor essa pessoa em público. Por exemplo, se você está em uma reunião e alguém falou alguma pronúncia errada e você expor a pessoa, isso não vai fazer com que ela melhore, vai fazer com que ela fique constrangida e chateada com você. Da mesma forma, se a pessoa escreveu alguma coisa errada no Facebook, você não vai lá e comenta nos comentários para todo mundo ver que ela comentou aquele erro. Você vai lá no inbox e conversa com ela privadamente. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se quiserem ver mais vídeos, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.